Pensar por dois, se pá não vira Coisas que só você resolve Dois menos um é você Eu sem você sou zero e você sabe bem Jeito de levar sem nada Eu já paguei pra ver Eu já quebrei a cara e você sabe bem Jeito de perder, de lavada Pensar por dois, se pá não vira Coisas que só você resolve Eu já paguei pra ver 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 Pensar por dois, se pá não vira Eu já paguei pra ver 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 Eu já paguei pra ver